A humanidade será abalada Mensagem da Santíssima Virgem Maria no dia 22 de dezembro de 2023 Através da Confidente Católica, Senhora Luz de Maria de Bonila Amados filhos do meu coração imaculado São tempos onde as dificuldades aumentam E os meus filhos aprendem a serem mais fortes Amados filhos, venho diante de vocês com meu divino filho para que ele nasça Trago meu menino diante de cada criatura humana para que possam recebê-lo E assim os corações se tornem mansos Esse 24 de dezembro é especial Pedi a Deus Pai que cada lar seja um presépio Onde meu divino filho possa nascer em muitos corações Dando-lhes o bem como um escudo para o mal Dando-lhes harmonia, compreensão, sabedoria e fé como proteção para o mal Tenham corações mansos e olhem para os olhos desse menino Para que sejam inundados com sua paz e com seu amor No céu São Miguel Arcanjo, suas legiões e os coros celestiais cantam Glória a Deus no céu e paz na terra aos homens por ele amados Façam um propósito de silenciar a voz do pensamento Nas ocasiões em que vos podem afastar do meu divino filho E no silêncio interior busquem o discernimento sobre o que vocês têm conhecimento Sobre o que eu vos revelei nesses tempos Para que possam solidificar vossa fé Que deve crescer constantemente Filhos amados, vocês estão vivendo em um tempo Onde o mal está determinado em destruir as famílias Injetando na criatura humana o desejo de colocar em prática O plano diabólico Que é adiantar a chegada do anticristo E isso levará a humanidade a lutar Povos contra povos, nações contra nações Basta um momento Filhos do meu divino filho Um instante Onde uma só faísca acenderá o grande conflito E ele se espalhará por toda a terra Tenham em mente que o conflito traz consigo desolação Perdas de vidas humanas E o mais trágico cenário que a criatura humana possa imaginar Eu vos chamo para fazerem parte do amor, da paz, daqueles que rezam o Santo Rosário com o coração Dos que fazem reparação constante Buscando o meu divino filho no sacrário Eu vos chamo a participarem da celebração eucarística e receberem o meu divino filho dignamente preparados Eu vos chamo a serem do bem, da caridade, da bondade, da humildade, dádivas que são próprias dos filhos do meu divino filho Amados filhos, acompanhar todas as revelações não os torna mais conhecedores do que vai acontecer Mas sim a análise, o estudo e a compreensão de cada palavra de uma revelação Sim, vos dará o conhecimento Sim, vos dará o discernimento E vos levará a compreender o que através da revelação da vontade divina Vos foi anunciado de forma antecipada A humanidade será abalada Com a notícia que perecerá um líder mundial conhecido internacionalmente O que causará uma consternação global Observem a força da natureza que avança sem piedade Sobre a humanidade Meus filhos Tenham em mente que tudo o que está acontecendo nesse momento Faz parte do plano do maligno Obrem e ajam sem cair nas tentações do mal Resistam à tentação Observem os mandamentos Vivam os sacramentos e as obras de misericórdia Amados filhos, em cada momento Ofereçam obras e ações que glorifiquem o meu divino filho Alegrai-vos, meus filhos Pois chegou para vocês um menino que é o Salvador Com amor, vossa Mãe Maria Saudemos, Nossa Mãe Santíssima Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Breve e importante comentário da confidente católica Senhora Luz de Maria Irmãos e irmãs, nos foi dado um Salvador Celebremos o nascimento do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Em meio a tanto sofrimento na humanidade Nossa Mãe Santíssima me pediu para que seja apresentado Diante do presépio Do nascimento em Belém Ou como sejam chamados em cada país O seguinte O ouro da humildade O incenso do firme propósito de correção E a mirra da fé Diante do menino Jesus Como forma de preparação espiritual Que o menino Jesus Nos dê a bênção de nos preparar espiritualmente Com determinação Para partilhar o amor do menino Jesus Com os nossos irmãos em fraternidade Irmãos Nós somos conhecedores dos planos do inimigo da alma Que tenhamos a fé necessária Para nos aprofundar na Sagrada Escritura E dessa forma conhecer a vontade de Deus Afim de que possamos cumpri-la Como Deus espera e deseja Como soldados da Sagrada Família Soldados que não se perecem uns aos outros Mas sim se levantam uns aos outros Para que continuemos pelo caminho Seguindo os passos de Cristo Conhecendo aquilo que a vontade divina nos permite Se permanecermos firmes na fé Se formos criaturas fiéis ao fiat de nossa mãe Que é fazer a vontade de Deus Se nos entregarmos a proteção de São José E se formos seguidores e amantes do nosso Salvador Ele nos fará soldados da fé Da esperança e da caridade Vamos dar ao menino Jesus o nosso coração Para que o conservemos de carne Vamos dar a nossa mãe a promessa de sermos fiéis Ao seu divino filho Vamos dar a São José nosso pensamento Para que seja silenciado E assim manter a paz em todos os momentos Vamos agradecer a nossa mãe Santíssima São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo Eles são os protetores do menino Deus E rezemos para que possamos ser fiéis sempre Amém Reze pelos que não acreditam Nunca julgue ninguém Leia e medite Lucas 1,37 e Mateus 7, de 1 a 5 Inscreva-se neste canal Deixe seu like, comente Ative as notificações E compartilhe mais este importante vídeo Abraços, paz e bem E sigamos unidos E sigamos um os pushos APOS Comp jeśli se deu waçada Abraços Abraços Relax Abraços 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 Continues Abraços 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 E aí